Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Esse processo foi um massacre que visava destruir o PT E não conseguiu Machirinha é É o Pog Mudou, girou e o papo foi dado E o Lula já tá livre desse paredão falso O povo clama por algo diferente E 2022 é Lula pra presidente Vai mano Neto, solta logo essa batida E mostra pra todo mundo que o Lula tá na pista 2022 é eu nas cabeças 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 Esse é o Mano Neto O terror de Recife Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Mudou, girou e o papo foi dado E o Lula já tá livre desse paredão falso O povo clama por algo diferente O povo clama por algo diferente E 2022 é Lula pra presidente Vai mano Neto, solta logo essa batida E mostra pra todo mundo que o Lula tá na pista 2022 é eu nas cabeças 2022 é eu nas cabeças 10, 20, 22 é Eu nas cabeças 10, 22 é eu nas cabeças Que visava destruir o PT E não conseguia